Música Foi uma experiência incrível. Cara, a imersão foi um marco na minha carreira. Daqui pra frente é Ejwitz. Estou representando aqui a galera de Brasília. Excelente evento pela network, pela experiência que a gente está passando e também principalmente pelo conhecimento que passaram. Música Com certeza vale o investimento. Ok, depois que eu liguei pra Cloud, eu identifiquei que a CVM não apresentia 16G, mas no mesmo ano vai estar usando 100% de 60G. Faz sentido apagar hoje o dia do mês? Música 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 Música